Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês, olha só, como cobrir o arquinho, tá? Pra fazer a tiara, é super fácil de fazer. Vamos lá? Então, pessoal, pra cobrir o arquinho, né, eu uso esse arquinho aqui de plástico mesmo, com dentinho, tá? Uso a fita número 2, essa aqui é aquela jeans, mas você pode usar a fita que você quiser, tá? Mas, geralmente, eu uso essa aqui de burgurão, né, ou alguma outra com brilho, mas dá pra você usar a fita que você preferir, tá? Vou precisar também usar a tesoura, o isqueiro pra queimar, a cola pedamil e a cola quente, tá? Tem gente que faz com a cola de silicone, tem gente que faz com a fita dupla face, tá? Eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço que dá certo pra mim, tá bom? Então, como que eu faço? A primeira coisa que eu faço é cortar a pontinha aqui da minha fita, tá? E queimar. Sempre nessa partezinha aqui debaixo do fogo, tá? Pra ele não ficar queimado assim, com aquele preto do queimado aqui na ponta, tá? É o que que eu vou fazer? Essa primeira parte aqui, ó, que eu ponho... Deixa eu medir aqui mais ou menos. Que eu ponho pequenininho, tá? Só o tanto, ó, que eu vou conseguir... Opa! Colocar essa partezinha aqui, tá vendo? Ó, eu coloco pequenininho mesmo. Tá? Se você quiser pra colocar mais alto, dá pra colocar sem esse negocinho aqui, eu já vi gente colocando, mas é como eu falei pra vocês, eu vou mostrar o jeito que eu faço, tá, gente? Então, eu venho aqui, ó, meço... Eu vou dizer pra vocês o tanto que eu coloco... Deixa eu pegar aqui a fita métrica... Tem alguns meninos, às vezes, que gostam que falem, né? Mas... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, eu coloco... Esse tantinho aqui. Aqui vai dar... Um centímetro e meio, tá? Mais ou menos aqui, um centímetro e meio. Tá? E aí eu colo, marco aqui com o meu dedo. Tá vendo? Eu marco aqui. E nessa parte aqui, eu passo a cola quente, tá? Opa! Não coloca muito, gente. Pra não ficar grosseiro, nem feio, porque... Pego muito. Dá um pouquinho. Pronto. Eu venho aqui e colo essa parte aqui atrás, tá? Essa parte de cima... Que vai em cima dele todo, eu colo com a pega mil. Tá? É o jeito que eu prefiro, eu gosto de fazer, que eu acho que fica melhor. E mais seguro. Então, eu pego aqui, ó, a pega mil. Tá vendo? E vou passando... Deixa eu só ajeitar aqui. E vou passando aqui de pouquinho, tá? Não passo um monte e colo, não. Passo mais ou menos até aqui. E eu já venho colando. Passo um pouquinho. Não passa muito, tá, gente? Pra não ter perigo de mochar. Aí, com o biquinho dela mesmo, eu já venho aqui e espalho. Tá? E eu pego aqui a fita, estico ela, assim, ó. E... Cola. Passo o dedo aqui, pra firmar, né? E assim, eu vou fazendo em volta de todo ele, tá? Não coloca muita cola. Espalha, tá? Estica e cola. Bem fácil. Prontinho, ó. Quando chegar aqui no final, o que que a gente vai fazer? Vamos cortar. Você sempre tenta deixar o mesmo tanto que você colou aqui pra dentro. Aqui desse outro lado também, tá? Pra visivelmente ele ficar com acabamento mais bonito. E ficar perfeito, tá? Vou queimar aqui, ó. E colar aqui pra dentro. Se ficar esse aqui, ficou um pouquinho menor, tá? Bom, se a gente for ver, ele ficou um pouquinho menor. Mas a gente consegue tirar quando a gente for colocar essa partezinha aqui. Se não ficar uma diferença muito grande, a gente consegue tirar quando for colocar essa parte, tá? Então, aqui eu venho, passo a cola quente e colo. Tá? Ajeito ele aqui. Prontinho. Colar dos dois lados. Esse aqui ficou um pouquinho menor, mas vocês vão ver que no final não vai dar pra gente ver essa diferença, tá? Bom, aí o que que eu vou fazer? Vou queimar aqui novamente e vou colocar aqui, ó. No finalzinho que eu venho, coloco a minha fita e colo, tá? Isso eu faço desse jeitinho aqui, tanto faz eu fazer nessa fita de índice que é mais grossa, em qualquer outra, ou na de gurgurão que é mais fina. Eu começo desse jeito, mas entre as duas tem uma diferençazinha, tá? Já vou mostrar pra vocês. Então, eu venho aqui, ó, com cuidado. Passo pouquinho a cola quente. Assim, ela fica saindo pelas laterais, né? Ó, venho aqui, colo retinho aqui e seguro, tá? Um pouquinho até a cola quente secar. E aí, o que que acontece? Quando eu faço com a fita fina de gurgurão, eu venho aqui, ó, passo por cima uma vez, tá vendo? Passo por cima uma vez, passo por baixo e passo por cima mais uma vez. Corto aqui e colo. Então, ela é passada duas vezes por baixo e duas vezes por cima. Quando a fita é grossa, igual essa aqui, o que que eu faço? Eu passei aqui uma vez por baixo, passo uma vez por cima e mais uma vez por baixo e colo aqui. Eu não passo duas vezes por cima, igual a fita de gurgurão, pra ela não ficar grosseira, tá? Então, eu venho aqui, ó, passo um pouquinho de cola, passo aqui a minha fita por cima, tá? Ó. Aí, aqui, se fosse a fita de gurgurão, eu passaria cola aqui embaixo, colava e depois cortava aqui, passava por cima, cortava e finalizava ela aqui. Tá vendo? Passava duas vezes por baixo e por cima. Com essa fita mais grossa, pra ela não ficar tão grosseira, passei por baixo, por cima e agora, vou passar só por baixo. Então, eu meço aqui, ó, passando por baixo. Olha aqui, eu não corto rente aqui a tiara. Deixo um pouquinho, gente. Acho que, acho que, não sei nem se meio centímetro, meio centímetro. Deixa eu ver aqui, um centímetro, meio centímetro, não. Nossa, acho que menos de meio centímetro. Bem menos, tá? Ó, é só, puxo ela bem aqui, é só um pouquinho pra subir, tá? Ó, ao invés de cortar rente aqui a tiara, eu puxo um pouquinho aqui pro lado e corto, tá? Venho aqui com meu isqueiro, queimo novamente aqui, ó, tá? E aí, o que que eu faço aqui? Aqui eu vou passar a cola, não vou passar a cola aqui na tiara, vou passar a cola na fita que tá solta. Nessa fita aqui que tá solta, tá? E também, eu não vou passar a cola até o final aqui. Porque quando eu for puxar ela pra cá, ó, e passar o dedo aqui, a cola vai vir pra frente, tá? Então, eu passo, eu deixo um tantinho aqui sem passar a cola, tá? Então, ó, não sei se tá dando pra vocês verem, eu passo aqui um pouquinho até aqui. Não passo até o final, tá? Venho aqui, ó, pego meu dedo e arrasto aqui, tá vendo? Quando eu arrasto assim a cola vai pra frente. Quando eu vou passar um pouquinho de cola pra cá e eu tiro, tá? Aperto aqui. E tá prontinho. Ok? Olha só. Prontinho. Quando você for fazer aqui o outro lado, deixa eu já queimar aqui, você tem que ter cuidado pra que essa pontinha aqui que você colou, ela fique nesse mesmo lado aqui, tá? Que seria o lado de trás, vamos colocar assim, tá? Então, aqui, ó, foi onde eu finalizei. Onde tem o cortezinho, a emenda. Então, ela tem que ficar pra trás aqui. Então, você, antes de colar, ó, você vem aqui, passei um atrás, um na frente, depois aqui um atrás. Aqui, ó, não tem a emendazinha, é aqui atrás. Então, eu vou ter que fazer o contrário, vou ter que começar assim. Então, começa assim, passa uma por cima, outra por baixo, finaliza aqui, é onde tem a outra emendazinha aqui, ó, tá? Ok. Então, ela vai ficar desse jeitinho aqui. Não solto aqui, ó, vou colocar pro lado, pra mim saber que ela vai nessa posição. Aí, aqui, gente, o que que eu vou fazer? Vou medir quanto que eu deixei desse lado, pra poder aqui, peraí, do outro lado deixar o mesmo tanto, tá? Pra ficar um acabamento perfeito. Tipo, 75. Aqui, mais um, 52. Aqui. Aí, vem aqui com a minha cola, passo um pouquinho a cola aqui e colo a minha fita aqui em cima. Tá vendo? Então, você olha certinho, pra eles ficarem mais ou menos o mesmo tamanho. É muito importante, é, quando a gente vai fazer, qualquer trabalho que a gente vai fazer, gente, é muito importante o acabamento da nossa peça ficar perfeito, né? Olha só, então, colei aqui, vim aqui pra frente, tá? Vejo certinho aqui. Você pode passar aqui ou na fita, tá? Você pode vir e passar a cola aqui no arquinho ou na fita. Na fita, é melhor porque garante que ela vai no lugarzinho certo. Aqui, você pode passar um pouquinho errado, sair do lugar e manchar, né? Então, você pode passar aqui, ó. E aí, você vê bem certinho aqui e puxa. Ok? Segura aqui. E aí, eu vou puxar aqui, ó, e cortar, tá? Não muito rente, aqui o meu arquinho, né? Corto. Tá? E aí, eu vou queimar. É muito fácil, gente, fazer essa partezinha aqui. Prontinho. Aí, agora, é só passar a cola, como eu falei no outro. Opa! Você passa a cola aqui, ó. Não vai até o final, de jeito nenhum. Não passa muita cola também. Venho aqui com meu dedo, puxo bem pra cima desse e trago até aqui. Se caso acontecer de não pegar a cola aqui, ó, a cola veio até perto, ficou um pedacinho. Você vem com muito cuidado e põe um pinguinho aqui de cola, ó, e com o dedo você empurra aqui. Tá? Olha só, ninguém nem consegue ver que a emenda foi feita aqui. Tá vendo? É assim que tem que ficar, tá, gente? Então, todas as duas emendas estão dos dois, do mesmo lado. Essa tá aqui, essa aqui. E tá prontinho, né, a nossa tiara coberta, tá? Aí, cobri outros. Teve outras que eu, as outras que eu cobri de gurgurão, eu já fiz, que eu fiz com pompom. Aí, depois, nos próximos vídeos eu vou fazer, vou deixar pra vocês fazendo o pompom, e aí vocês vão ver, tá? Mas, olha só, fiz essas quatro aqui, com essa fita jeans, tá? Olha só, e ficou assim. Todas aqui com esse acabamento lateral. Porque tem gente, eu vi que tem gente que cola até aqui assim, e não põe essa partezinha assim, essa partezinha aqui, que é a partezinha de segurança, né? Eu nunca testei, confesso pra vocês, nunca testei fazendo assim, né? Eu tenho receio que aquela parte com o tempo vai e solte, né? Então, eu sempre coloco essa fitinha aqui de segurança, tá? Que aí ela, pra sair aqui, ó, é muito difícil. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá no gostei, tá? Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.